Gente, é com esse clima que a gente começa a nossa de manhã. Estou mostrando aqui o clima que está agora no dia 20 de março, direto em Limueiro do Norte. O céu está fechado, a gente observa aqui nuvens carregadas. Provavelmente mais um dia de chuva hoje aqui em Limueiro do Norte. Nós estamos em um clima de inverno. A nossa região tem chovido todos os dias. Em 2020, seja o ano diferente dos demais que já passaram, e não deu para as águas que ficavam acumuladas nos reservatórios, tanto no Castanhão como no Orois e alguns pequenos açudes aqui da nossa região, não deu para suprir a necessidade do ano, do decorrer do ano das necessidades. Então, o nosso Ceará, a nossa região do Valde do Jaguaribe, teve dias difíceis, que não tiveram águas suficientes para irrigação, e aí muita gente passou por dificuldade para poder fazer seus trabalhos, sua irrigação. Nosso projeto Jaguaribe é podido, o tabuleiro de russos, foi um dos projetos que ficaram prejudicados por falta de água nessa região do Valde do Jaguaribe. Mas esperamos que agora, no 2020, esse cenário, esse clima, essa situação possa mudar. E para a região nossa, que é uma região que o pessoal planta na área de Sequeiro, também muitos agricultores nesse período, até o mês de março, muitas áreas plantadas, e que espera que o inverno possa se estender de mais para frente, para abril e março, é que eles possam tirar seus legumes, tirar uma boa safra, tanto no milho como no feijão, essa região aqui de muitos produtores aqui do Valde do Jaguaribe, Limoeiro do Norte.